Muita gente acaba duvidando do que é ensinado a respeito de Mashiach, o rei ungido pelo Deus Iá, o qual é Yeshua, que chamam de Jesus. Afinal de contas, se Yeshua era judeu, por que o próprio povo judeu não o reconhece? Faz sentido pensar assim. O problema aí é outro. Os judeus atuais colocam tudo na conta da Torá, a lei divina, e dizem, a Torá não dá testemunho desse tal Yeshua. Ele não cumpriu os requisitos ensinados na Torá para ser reconhecido como Mashiach. Na verdade, ele cumpriu sim os requisitos da Torá para ser identificado como Mashiach. O problema é que o conceito de Torá foi alterado Ao longo dos anos, durante o processo de consolidação do judaísmo como religião nacional, o conceito de Torá foi adulterado. O que é Torá? Para os judeus atuais, Torá é tudo que o judaísmo ensina. E o que o judaísmo ensina é o que nós encontramos no Talmud. Mas o Talmud não é um escrito sagrado. Talmud é um manual de interpretação. O Talmud é a interpretação oficial que o judaísmo acompanha. Os antigos pegaram a Torá e os profetas e interpretaram em concordância com as tradições que vieram depois. Aí misturou tudo. Nem tudo que os antigos faziam ou diziam é de Deus, mas ficou como se fosse. E foi tudo incorporado ao judaísmo, que apesar de ser uma religião com várias correntes diferentes de pensamento, a palavra judaísmo acabou assumindo a definição geral de tudo. E isso não é bom. Por causa disso, muitos judeus, que são israelitas mesmo, não aceitam nem seguir o judaísmo atual, quanto mais pensar que Yeshua poderia ser Mashiach. Mas para você que gosta de botar a cabeça para pensar, pense comigo. Os escritos antigos, que o povo chamou de Antigo Testamento, em Israel eles chamam de Tanar, que é a sigla de Torá, profetas e os escritos. Os judeus consideram que Torá é tudo que está nos cinco primeiros, de Gênesis a Deuteronômio. Mas quando nós vamos nos ensinamentos de Yeshua, não era isso que Yeshua considerava como Torá. O que Yeshua considerava Torá é Aseret Hadbrot. Aseret Hadbrot, que na verdade significa as dez falas, ou dez dizeres. Torá para Yeshua era os dez dizeres, que a religião chama de dez mandamentos. Você lembra quando perguntavam a Yeshua, o que devo fazer para ter a vida eterna? E o que ele sempre respondia sobre isso? Guarde os mandamentos. Que mandamento? Aí ele recitava os dez dizeres, honra teu pai e tua mãe, não matarás, etc e tal. Para conquistar a vida eterna, guarda Torá. Torá é o que? Os dez dizeres, que contém os mandamentos em geral. Torá para Yeshua era isso, os dez dizeres. A palavra Torá significa instrução. Torá é a instrução divina que o Deus de Israel concedeu ao seu povo. E a instrução fundamental do Deus Iá, a Torá dele, é aquilo que ele escreveu nas duas tábuas de pedra. O resto é interpretação e conclusão. Mas o problema mesmo começou quando os chefes religiosos começaram a oficializar suas interpretações pessoais. E aí passaram a incluir tudo no judaísmo, chamar tudo de Torá. Durante o exílio na Babilônia, Israel absorveu muitos costumes de lá. E quando voltou do exílio, trouxe tudo. Aí misturou tudo. Aí desfigurou mais ainda o caminho antigo e voltou tudo diferente. Eles foram para o exílio com uma Torá e voltaram com outra. E esses judeus atuais que comandam a religião atualmente, em sua maioria, nem são hebreus legítimos. A grande maioria é formada por prosélitos da Casária. Vieram lá da região dos Balcãs, adotaram o judaísmo e migraram para o Oriente Médio. Isso é um fato histórico. Eles fizeram isso motivado pelas profecias que davam conta de que o reino mundial eterno que nunca seria desfeito ia surgir em Israel. Eles desejaram isso, saíram de lá, se converteram ao judaísmo e foram para Israel. Vamos fazer parte desse reino que nunca vai deixar de existir. Os Casares são povos balcânicos. Em termos da filiação de Noé, Sem, Cam e Jafé, como a gente chama. Os Casares são filhos de Jafé, enquanto que os hebreus são filhos de Sem, Semitre. Mas o fato dos Casares estarem comandando Israel, cumpre a palavra profética de Noé, em Gênesis 9, 27. Jafé habite nas tendas de Sem. Você já leu isso na sua Bíblia? Habite nas tendas de Sem. Sem foi o filho de Noé, de onde saiu o povo semita. A tenda de Sem, que ele está se referindo aí, profeticamente se refere ao quê? A terra que o Deus Iá separou para o seu povo. E quem está comandando lá, justamente, não são os hebreus legítimos. São os descendentes de Jafé. É por essas e outras que Yeshua usa a expressão, esses que se dizem judeus, mas não são. Em Apocalipse 2, 9 e Apocalipse 3, 9, a gente vê essa expressão. Yeshua exaltando alguns servos, ele diz, porque vocês souberam diferenciar a esses que se dizem judeus, mas não são. São sinagogas de Satã. Yeshua nos alertou que haveriam judeus falsos. Os hebreus originais não eram assim todos brancos, como vemos atualmente. É claro que hoje em dia tem branco por causa da muita mistura, mas os hebreus originais eram mais escurinhos. Mais morenado. Nós chamamos de pardo no Brasil, que é aquele indivíduo que não é nem muito branco, nem muito preto. Como a gente chama de pardo. Os hebreus originais eram assim. Hoje nós vemos que tem um segmento judaico que se denomina Askenazi. Askenazi é alemão em hebraico. Judeu alemão. Muita coisa foi misturada e modificada. Portanto, esses judeus atuais não enxergam Yeshua na Torá, porque a Torá que eles enxergam não é Torá. Você consegue entender isso? Eles não enxergam Yeshua na Torá, porque a Torá que eles enxergam atualmente não é a Torá que o Deus Iá deu. Pelo fato de não serem a maioria nem hebreus de verdade, eles fizeram várias alterações na doutrina sagrada, para poder embasar seus planos pessoais. E esses planos não podem, claro, incluir o conhecimento da verdade. E com o passar dos anos, as gerações que foram nascendo depois, foram nascendo, crescendo, ouvindo essa verdade misturada, e foram aceitando tudo, como se fosse Torá. Tudo devidamente justificado. Eles têm justificativa para tudo. E você pode ver que eles nem dizem a Torá e o profeta e os escritos, que é o termo que define a sigla Tanar, no Antigo Testamento. A Torá, os profetas e os escritos. Eles nem usam essa expressão. Eles falam só em Torá. Nem falam muito em profeta e nos escritos. Por que isso? Eles fizeram um malabarismo enorme para modificar tudo. Inclusive, eles fazem um malabarismo incrível para dar hoje a explicação de Isaías 53. Não, isso não se refere a esse tal de Yeshua, não. Isso se refere a outra coisa. E Daniel, então? O judaísmo atual nem classifica Daniel como profeta. Você sabia disso? Eles perceberam que qualquer judeu que estudar o livro de Daniel vai entender que Yeshua é Mashiach. Em alguns grupos rabínicos, eles até proíbem o discípulo de ler o livro de Daniel. E como o Israel tem esse sistema mestre e discípulo é uma coisa muito forte, o que o rabino diz vira lei. Não estude o livro de Daniel, porque ele não é para agora. O pessoal nem olha. Os judeus que não são judeus ocuparam aquela terra que Iá separou para o povo hebreu. Eles mudaram os tempos e as leis, criaram mestres para endossar suas próprias heresias e, em alguns casos, eles até amaldiçoam e excomungam quem passa a enxergar Yeshua como Mashiach. E excomungam quem passa a ler o Novo Testamento. Você sabia disso também? Os que seguem o judaísmo têm mestres fixos e só podem aprender o que o mestre diz. E eles não estão preocupados com a salvação alheia, não. Porque, como já foi dito, em sua maioria, nem judeus eles são. O que eles querem é estar na terra de onde vai surgir o reino mundial que nunca será desfeito. E quanto aos chamados hebreus de raiz, os verdadeiros, que são chamados atualmente de Beta Israel, você pode pesquisar e ver. Os Beta Israel não são brancos. E eles são mais ou menos discriminados lá em Israel. O Israel que Yah separou para o seu povo é muito maior, aliás, do que esse Israel atual. Esse atual país Israel é um pedaço pequeno do que Deus separou para eles. Está lá no livro de Josué. Yah deu a terra de Gaza para a tribo de Judá. A terra de Gaza está com quem hoje em dia? Com esse povo que se chama Palestino. Conclusão. Estando assim tão fora da Torá e da verdade prometida, não tem como a pessoa enxergar a messianidade de Yeshua. Só se o próprio Deus abrir os olhos da pessoa de forma espiritual. E não adianta você tentar questionar, ou instruir, ou debater com o judeu atual. Eles só conseguem enxergar o que é ensinado pelos mestres deles, pelos rabinos. É por isso que o atual Rabinato de Israel quer retomar os abates de Novi, o que o pessoal chama de sacrifício. E a coisa que Yah não quer mais. Yah não quer mais isso para o seu povo. Mas eles querem retomar isso. Eles estão tão fora da Torá que eles acham que depende só deles essa decisão. E o povo, que nunca sabe de nada, apoia porque está na cultura religiosa. Mas Yatsevaot não segue nenhuma cultura religiosa. Ele segue o que ele determinou. E os escolhidos dele rejeitam tudo que não provém dele. Mas os escolhidos. Homens como Nicodemus, por exemplo. A gente vê no texto da Bichadachá. Em uma época onde fariseus falavam o que queriam, saduceus falavam o que queriam, Nicodemus conseguiu enxergar a verdade no meio da mentira. No meio da religiosidade toda que tinha na época, Nicodemus enxergou a verdade. E todos aqueles que se renderam a Yeshua como sendo machia, conseguiram enxergar a verdade entre mentiras. Porque eram escolhidos de Deus. Quem é escolhido de Deus, Deus abre a mente da pessoa. Mas quem não é eleito, acaba aceitando qualquer explicação. Se você consegue entender essa explanação, você consegue entender por que eles estão seguindo o erro. Se você consegue entender por que eles estão seguindo o erro.